Obrigado pelo carinho da sua audiência e o nosso namoro de 29 anos, Seque Carmen Silva. Responda meu grande amor, onde andará você? Quantas noites mal dormidas, a saudade faz doer, Essa falta de notícias, vai aos poucos me matando, Disse pra te esperar, mas não me disse até quando, Deus e aquele adeus, meu coração está chorando, Chora dentro do peito, chora meu coração, Grita por seus direitos, mas não se fale não, Só não perca a esperança, um dia ele vai voltar, Vai entender com o tempo, que aqui é o seu lugar, Chora dentro do peito, chora meu coração, Grita por seus direitos, mas não se fale não, Só não perca a esperança, um dia ele vai voltar, Vai entender com o tempo, que aqui é o seu lugar, Responda meu grande amor, onde andará você? Quantas noites mal dormidas, a saudade faz doer, Essa falta de notícias, vai aos poucos me matando, Disse pra te esperar, mas não me disse até quando, Deus e aquele adeus, meu coração está chorando, Deus e aquele adeus, meu coração está chorando, Chora dentro do peito, chora meu coração, Grita por seus direitos, mas não se fale não, Só não perca a esperança, só não perca a esperança, um dia ele vai voltar, Só não perca a esperança, um dia ele vai voltar, Vai entender com o tempo, que aqui é o seu lugar, Chora dentro do peito, chora meu coração, Grita por seus direitos, mas não se fale não, Só não perca a esperança, um dia ele vai voltar, Só não perca a esperança, um dia ele vai voltar, Vai entender com o tempo, que aqui é o seu lugar, Chora dentro do peito, chora meu coração, Grita por seus direitos, mas não se fale não, Pois é, está bom o seu emprego, está muito bom o trabalho, Obrigada meu amor, beijão, está morrendo de saudade de você, Saudade, Abraço de muita gente, O pessoal está acostumado, semana assim, semana não, Carmencita no bolão, Sucesso linda, Sucesso linda, Sucesso linda, Mais uma vez a Arisco sai na frente, Arisco está lançando com exclusividade, a super caixa longa vida, Obrigada, Marcos, 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 Marcos